Olá seja bem-vindo ao canal Notícias Hoje. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Juliano Casarré pede orações ao revelar segunda cirurgia da filha. Em uma live recente no Instagram, Juliano Casarré revelou aos seguidores que Maria Guilhermina, sua filha recém-nascida, vai passar por uma nova cirurgia. A pequena está internada em um hospital de São Paulo desde o seu nascimento. Ela chegou ao mundo com a anomalia de Abstein, uma cardiopatia congênita rara. Para acompanhar esse momento da filha, o intérprete de Alcides em Pantanal, chegou a se afastar do trabalho. Mesmo sendo um momento delicado, o ator afirmou que eles já estavam preparados. Para atualizar os seguidores e fazer orações, o famoso segue realizando lives diárias em seu Instagram. Ele está no propósito de completar 30 dias de uma promessa com São José. Essa foi a notícia de hoje, espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários de que cidade e estado você é, para eu saber até onde está chegando nossos vídeos. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda no canal, aproveite para se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Te vejo no próximo vídeo.